A vida é feita de atos. Alguns mínimos, outros imensos, individuais ou coletivos. Já imaginou se o mundo fosse feito somente de bons atos? De sorrisos, de abraços, de bom dia? O mundo está caminhando para um mundo onde todos seremos mais transformadores. A sociedade só se desenvolve quando você se organiza, né? Quando você multa pessoas, pessoas em comum por objetivos em comum. Eu acho muito importante que a gente tenha a consciência de que a gente está aqui, agora, não por acaso. E conhecer pessoas que você nunca ia ver na sua vida. Conhecer elas por meio de uma causa social que você abraçou, que você gostou, que as pessoas se dão bem. É o melhor jeito de você criar relacionamentos, amizades, etc. Mas só vai evoluir a madureza quando as pessoas se imobilizarem, se voltarem para conquistarem coisas juntas, né? Eu acredito que agora, com as redes sociais, com a conexão entre as pessoas, todo mundo mais bem informado sobre os problemas sociais e todo mundo se comunicando, Eu acho que cada vez mais os jovens, principalmente, estão preocupados em agir pelo coletivo. O voluntariado é isso, né? É mais do que uma ação. O que você ganha, a pessoa ganha. É uma ação também. Você está se ligando a uma pessoa que está ligada a uma instituição, que vai estar ligada a outra, né? E vai formando essa rede social que vai amadurecendo junto. Para isso, é preciso que todos entrem nessa corrente. E o primeiro passo só depende de você. Acesse atados.com.br e encontre as mais diversas vagas de voluntariado. Compartilhe essa ideia. Compartilhe essa ideia. Legenda Adriana Zanotto